Oi gente, eu sou Juliana Rosa e estamos aqui para mais um vídeo. Já peço para você deixar muito like, muito, muito like. Já clicaram ali no like? Eu vou contar até três para você clicar. Um, dois, três. Clicou? Gente, me dão essa força, clicam muito no like, comentem aqui embaixo para ajudar na interação aqui do meu canal, porque meu canal ainda é pequeno e eu preciso dessa interação de vocês. E é isso, bora para o vídeo! Oi João, olha para a mãe. Hoje você vai ganhar só sim. Eu vou deixar você fazer tudo o que você quiser, eu vou dizer só sim para ti. Hoje eu não vou falar não, porque a mãe todo dia não fala alguma coisa não. Vez quando a mãe fala que não, né? A mãe vai falar só sim para tudo o que você pedir. Gostou? Depois que eu tomar o café, eu posso ir brincar com o Davi? Sim. A mãe já está fazendo o Nescau para você. Você queria a Nescau, né? Aí depois nós vamos arrumar o cabelo, tá? Quer arrumar o quarto também. Você vai arrumar? Uhum. Vai? Sozinho. Sozinho? Que lindo! Gente, eu tive muita sorte, porque o João Pedro estava pedindo para ir no amiguinho dele e eu tinha deixado. Só que daí ele estava pedindo para levar o celular e eu nunca deixo. E a gente foi ver... Agora é esse aqui. A gente foi ver o amiguinho dele, não tá? Eu e a mãe do amiguinho do João Pedro já combinamos assim. Quando os dela vêm para cá, eles não trazem o celular. E quando o João Pedro vai para lá, o João Pedro também não leva o celular. Para ele só brincar. Aí agora a gente vai brincar, mas do quê? Esconde, esconde, esconde. Esconde, esconde? Sim, é a minha brincadeira favorita. Então vamos brincar de esconde, esconde. Então vamos lá! Vamos. Ei, vamos brincar de esconde, esconde. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Quem não se pode morrer, aí foi eu. Aqui eles não estão. Ah! Ai, achei uma pessoinha! A Duda já achei. Eu vou lá contar a Duda, eu vou contar a Duda. Um, dois, três, Duda. Não, eu tenho que achar o Dai. Hã? Olha aqui. Tem que achar o Dai? É. Olha aqui, mamãe. Não pode entregar o Dai, tá? Tá. Não, entrega. É a mãe que vai achar? Tá. Então tá bom. Tá bom. Onde será que está o João Pedro, né? A Dai não. Ai, gente, eu não consegui achar o João e o João foi lá e se bateu, né? Eu achei. Olha aí, ó, pai. Eu só ia esconder. Olha aí, ó. Não foi porque a Duda me achou, mas não vai. Porque eu só ia se esconder, mas a Duda só vai me seguir. E agora eu perdi a vida, porque eu só tinha um ouvido. Ela... Ela... Tá. Shhh, apre aí. Sai daqui que ela vai me achar. Ela achou que eu tava no pai. Ela achou a mamãe. Agora o João Pedro quer brincar de pega-pega. É, pega-pega. Eu vou cantar. A Duda também? A Duda também, gente. Pega, pega. Eu não queria brincar mais, só que ele quer, né? Então, como hoje ele tem direito de dizer sim pra... Tem aqui pra pegar a mamãe. Tá, então eu começo. Agora tu não me pega. Né, 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 né. Tchau, tchau, tchau. Gente, eu tô morta. Agora tu não me pega. Duda. Você é uma língua. Gente, eu acabei de tirar a roupa do João Pedro. Vem aqui, filho, mostra. Ó, a gente colocou uma regata e uma bermuda porque esquentou. O que você quer agora? Jogar. O João Pedro agora quer jogar no celular, então eu vou dar o celular dele pra ele jogar. Vai jogar o que, filho? Ah, eu vou jogar um jogo muito maneiro. Qual o jogo? Minecraft. Minecraft, né, gente? Porque o João Pedro ama jogar Minecraft. Mãe. Oi, João Pedro. Mãe, eu amo a mamãe. Ah, apareceu a mamãe na TV. A mamãe vai lá trocar. Gente, ela tava vendo vídeo na TV. Vídeo do Lucas Neto. E apareceu a mamãe na TV. Porque a vez quanto eu coloco o vídeo mesmo na prisão. Ai, ela veio brava, né? Então, vamos lá, né? Vamos lá botar o vídeo do Lucas Neto de volta. O João Pedro vai jogar. Esse foi o vídeo de hoje. Muita diversão com as crianças. Foi muito divertido. Muito legal. Deixa um bastante like. Eu achei que eu ia me arrepender. Mas no fim, o que aconteceu? Não me arrependi. Me diverti muito. Muito mesmo. Foi muito divertido. Tirar um dia, assim, pra brincar bastante com as crianças. Correr. Sei lá, gente. Foi muito legal. Comentem aqui embaixo, nos comentários. Rotina de mãe. A melhor diversão é se divertir com as crianças. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Ative o sininho. Compartilhe o vídeo, tá, gente? Compartilhem bastante, 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 bastante. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.